Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de matemática, continuando com as operações de subtração. E aí, vocês já sabem que as operações de subtração são as operações onde vocês têm que fazer o quê? Diminuir, retirar, não é mesmo? E estamos fazendo as operações montadas, ou seja, as operações em pés, operações armadas, onde um número fica debaixo do outro, do lado vai estar o sinal de menos, e essa linha aqui vai representar o sinal de igual. Lembrando que a parte de cima, a quantidade de cima, quer dizer que você tem que separar essa quantidade e diminuir, do número 8, você vai diminuir o número 3. Beleza? Então, galerinha, se eu tenho, opa, se eu tenho 8, lembrando que vocês podem estar fazendo com abaco, com material dourado, com lápis, ou os objetos que vocês tiverem em casa para resolver as operações, beleza? Então, hoje eu trouxe o meu material dourado. Então, se eu tenho 8, opa, caiu aqui, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tenho aqui as minhas 8 unidades, dessas 8 unidades que eu separei, galerinha, não sei se está aqui, eu vou tirar 3, então 8 menos 3, 1, 2, 3. Quantas unidades sobraram? Então, 8 menos 3 é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, 8 menos 3 é igual a 5. E assim vocês irão realizar as operações que estão aqui, beleza? 8 menos 2, 9 menos 8, 7 menos 7. Lembrando, você vai separar 7 unidades desse número que aqui da quantidade de cima que você separou, você vai tirar. Então, se eu tenho 7 amiguinhos, galera, prestem atenção no exemplo que a profe está dando. Se eu tenho 7 amiguinhos desses 7 amiguinhos, os 7 irão embora. Com quantos amigos vocês irão ficar? Com nenhum amiguinho, não é mesmo? Então, 7 tira 7 é igual a 0. Lembrando, mais uma vez, galerinha, o número de cima você separa e o número de baixo você vai tirar da quantidade que você separou, beleza? Então, façam com muita atenção e com muito capricho, lembrando que as operações de subtração são as operações onde vocês têm que tirar, diminuir, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Façam com bastante atenção. Beijos e até a próxima!